Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Patrícia, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje, vamos fazer uma polaina fácil, econômica, prática, pontos básicos do tricô na agulha reta. Eu costurei aí pra vocês verem já no vídeo, mas já vou ensinar tudinho pra vocês, não vai embora, tá? Fica até o final, por favor, não perde nada, é muito fácil de fazer. É desse jeito mesmo, que ela fica esquisitinha, mas ela super remodela a tua canela e dá um estilo anos 80 e 90. Assim ela fica esticadinha, tá? Mas, eu mostrei assim pra vocês verem, deu mais ou menos, gente, uns 37 centímetros de comprimento, tá? E uns 26 de largura, mais ou menos, ela dá uma esticadinha ainda. Deu 22 a 26. Como tem gaita, dá esse zigue-zague de informações, tá? Assim que eu gosto de usar, como eu tô mostrando aí pra vocês, esse sanfonadinho, deixei a base maior de canelado lá pra cima, porque eu gosto, acho estiloso, é meu estilo, cada um, cada um, tá? Achei importante vocês prestarem atenção desde o comecinho do vídeo. Pra quem tá iniciando, é um belo de um vídeo pra aprender pontos básicos. Fizemos aqui o barradinho 2x2 e o ponto cordões. Apenas isso. E também mostro, no final do vídeo, como costurar a polaina. Modo invisível, tá? Que eu acho bem mais elegante. Então, essa é a polaina. Imagina eu gravando com a perna em cima da mesa, gente. Essas coisas são só aqui que acontece, né? Estúdios Globo. É, então assim, ó, brincadeiras à parte. Gente, sério, é uma polaina gostosa de usar com bota, com calça leg, com tudo. Fica aí que eu vou te dizer mais informações agora dos materiais, tá? Vamos lá. Tenho sempre com vocês um caderno de anotações. É a fita métrica, é muito importante pra você medir em volta da sua canela, tá? É, aqui. É importante anotar tudo, tá, gente? Gente, a sua agulha, da sua amostrinha eu peguei 4,5. Agulha 4,5, tá? Uma tesourinha. E não esqueço, numa agulha de tapeçaria, com uma cabeça boa pra passar o fio. Eu usei o fio Harmony. Aí, nós temos um novelo dividido em duas bolinhas. Ou seja, vejam a economia, gente. 120 metros em cada bolinha, tá bom? O novelo Harmony, ele tem 240 metros. O tex de 416. É um acrílico muito interessante, gente. O ponto fica, assim, super diferente, tá? Eu ia dizer esquisito porque ele fica, parece máquina, assim. É muito legal. E a cor 89,90, mas é o preto, tá? Façam a amostrinha. Ah, eu não quero, Paty. Sim, gente. Vocês ficam me perguntando quantos pontos colocar na agulha pros projetos de vocês. Tem coisa que eu não tenho como resolver. Vocês precisam saber. Vamos fazer a amostrinha juntos. Eu coloquei na amostrinha 8 pontos. Ela equivale a 4 centímetros. Desses, ah, essa é a amostrinha. Eu preciso saber quantos pontos que eu vou colocar pros 26 centímetros que eu quero pra largura da minha polaina. Então, fiz a regrinha de 3 que eu tô mostrando aí pra vocês. Para você não desperdiçar material, eu vou ensinar a vocês como saber a quantidade de pontos para colocar na agulha. Você deixa aí uma parte, assim, um tamanho da agulha, mais ou menos, de fio. Deixa mais ou menos esses 33 centímetros, mais ou menos assim. E aí, você pega ali, onde eu botei o dedo, e começa a enrolar na agulha. 2, 3, 4, e vai colocando ali 52 pontos na agulha, tá? Que é a quantidade de pontos que deu. Mas eu vou colocar 50 pontos. Porque, gente, lembrando, a polaina, ela dá de si, tá? Ela é uma peça que, de tanto botar e tirar da canela, ela, tu caminha, ela vai escorregando. Por mais que tu faça apertadinha. E com o tempo de uso e lavagem, vai dando de si. Então, se deu ali na nossa matemática, dos 26 centímetros, daquele cálculo, deu 52 pontos. Coloque menos na agulha, minha dica, tá? Eu colocaria até menos, tá? Depois que eu vi uns 4 pontos a menos. Eu colocaria uns 48 também. Mas depende sempre você. Cada um no seu quadrado, tá? Então, você enrola os 50 pontos. Aí, eu botei 50 pontos nessa polaina. E aí, você faz o quê? Você deixa mais um pedacinho de sobra. E pega e coloca na agulha, gente. Agora, nós vamos colocar os pontos na agulha. Aí, você também pega o outro fio. Porque eu fiz as duas pernas juntas, tá, gente? Você pode primeiro fazer uma, depois a outra, tá? Eu fiz as duas ao mesmo tempo. Pra também ter certeza que ia ficar do mesmo tamanho. Eu já tô medindo ali quanto que deu pra já deixar pronto o outro fio, tá bom? Fazendo isso, entendeu, gente? Eu faço a medida dos fios ali pra colocar na agulha. Já tenho certinho a quantidade de fio que eu preciso. Eu já vou introduzir os pontos. Eu vou colocá-los nos 50 pontos. Eu colocaria uns 48 pontos na agulha, tá? Eu coloquei 50, certo? Mas, como tá ali dito, né? Deu na geometria 52 pontos. Beleza? Coloquei 50 pontos. Não está ruim, porque o fio é muito bom. Esse é um acrílico que segura um pouco a coisa do langão. Se a gente pega um fio mais inferior, o langão ia se destruir logo, entendeu? Esse ar, o monilha, é mais estruturado. E eu fiz uma agulha mais fina. Então, eu achei que 50, 48 pontos tá bacana. Como eu vou trabalhar as duas, entre aspas, canelas ao mesmo tempo, né? As duas polâneas, o parzinho, vou fazer ao mesmo tempo. Eu já coloquei uma agulha, já coloquei os pontos. E agora, estou colocando aqui como eu faço. Colocar os pontos na agulha. Se você não sabe ainda como colocar os pontos na agulha, aqui no canal também já tem como fazer isso. Tem um videozinho, tá? Mas, eu vou deixar ele bem devagarinho, para você observar o modo que eu faço. Eu deixei uma etapa bem lenta, para vocês verem como é a colocação de pontos na agulha, do jeito que eu aprendi. Mas, se você faz de outro jeito, também está ok. Agora, eu acelerei propositalmente o vídeo, para a gente continuar. E eu quero mostrar para vocês, esse pedaço que sobrou, é para deixar para costura depois. Você faz uma laçadinha, um nozinho ali, e pronto. Os dois pares, os dois não, os dois pares não. O par da polâneas está em uma agulha só, ou seja, as duas canelinhas estão aí. E eu começo colocando, fazendo o quê? O barradinho. Eu faço agora um ponto, vamos lá, deixa eu organizar aqui. Agora, eu faço o barradinho. Um ponto meia. Mais um ponto meia. Um ponto tricô. Novamente. Um ponto tricô. Mais um ponto tricô. Esse é o nosso asterisco, barra, dois por dois. Assim, você segue fazendo. Um ponto tricô. Um ponto tricô. Mais um ponto tricô. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto